E numa blitz, numa operação de blitz, a Polícia Militar Rodoviária deu ordem de parada a um homem que dirigia uma caminhonete de cor branca na MG 211, próximo a Katugi, no Vale do Mucuri. Durante buscas no veículo e debaixo do banco do motorista, havia um tênis dentro do calçado, uma pistola 9mm, dois carregadores e 17 munições. O condutor disse que estava se deslocando de Guaxupé e pernoitou em Teoflotone. E o destino era a cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitionha, para registrar um imóvel que ele adquiriu no distrito de Queixada. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde também foi entregue a arma e os materiais apreendidos.